Sejam muito bem-vindos ao Gólio Otaku, eu sou a Verinha, junto comigo, ó. Está o Eric. Oi, prazer em ter de novo a vocês. Meu querido Eric. Mas para começar, gente, não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui embaixo. Dá um likezinho aí para a gente, para ajudar a gente a crescer. E não se esqueça, manda para a gente aí no chat, conversa com a gente, fala para a gente o que vocês acharam dos episódios dessa semana, vocês assistiram, o que vocês acharam, o que vocês não gostaram. Pode falar para a gente que a gente está aqui para conversar com vocês. Mas hoje a gente vai começar com uma coisinha diferente. Hoje a gente vai começar anunciando... Ou melhor, a gente até começou. Anunciando isso aqui. Muito bem. esse daí foi o trailer de anúncio do spin-off de Granblue Fantasy Fantasy, né, na verdade pra quem não conhece, é um anime ele é baseado num jogo, ele está no Crunchyroll já, a temporada completa do normal vamos dizer assim, da rota canão e vai sair esse spin-off agora dia 8 de outubro, então quem não assistiu, já aproveita, já assiste tudinho pra poder pegar o spin-off junto e a gente vai fazer isso também, né, Eric? Eric com um delay, mas tudo bem mas então vamos começar a falar do que a gente gosta hoje a gente começa a semana falando de Gibi 8, que inclusive é um dos meus animes preferidos dessa temporada embora ele não tenha lá uma história muito concisa, vamos dizer assim, eu pessoalmente eu amo assistir, gente, é tão gostosa aquela sensação que o Gibi 8 traz, coloca a gente dentro daquele universo, onde está tudo ferrado, mas eu não sei explicar, mas é muito gostoso, Eric, sabe? Ah, poxa futuro pós-apocalíptico com samurais, ninjas e monges do Japão feudal é um cenário bem louco, né? Por que não, né? É gente que gosta de história mas vamos falar o que aconteceu Ainda mais samurais gatos É, samurais susbando, gente todo mundo está apaixonado do Sensui não tem jeito Bom nosso grupo agora ganhou uma personagem nova é uma policial ex-policial, né? No caso, chamada Ayami ela entrou no episódio anterior salvando a Kathleen e a gente apelidou ela carinhosamente Sarah Connor A gente já chega lá e já explica É idêntica É, é o mesmo estilo Tinha uma gangue também que estava semana passada que estava atrás, né? dos nossos heróis Essa gangue Yakuza ela vai voltar a perseguir os integrantes vai perseguir o carrinho deles e a gente vai descobrir que a Ayami tem uma ligação com esse grupo é uma ligação bem óbvia a gente pela história que ela vai contando sobre ela a gente já meio que saca qual que é a história Depois disso aparece um Ghibia um Ghibia especial aí que a primeira vez que a gente viu a gente não teve como não associar com a Shiva do Final Fantasy VIII só falta pintar de azul e agora revelaram o nome dela direito que é o Meteora Tem até uma fotinha dela e eu queria dizer gente esse Ghibia me deu muito medo eu fiquei com medo dele de verdade fiquei até sem dormir por conta disso e não é porque a animação dele é horrível ele realmente me deu medo Bom ele já foi enfrentado antes ele reaparece mostrando como ele realmente é que ele na verdade tem um corpo humanoide e aí ele mostra o que é o poder real dele que é se transformar os nossos três viajantes do tempo começam a lutar contra ele altas tretas e eles percebem uma coisa diferente que esse Ghibia tem comparado com os outros esse Ghibia consegue ou melhor consegue não ele tenta conversar então alguma coisa da humanidade ficou nele né só que aí bom a batalha tava difícil o que será então pois é Sensui já tava machucadinho ele volta a ficar machucadinho de novo prato cheio pra pro fanservice aí né aí a nossa querida Ayame derrota ele de uma forma estilo super Sarah Connor ela cata um carro e atropela ele e joga ele joga ele no rio eu achei isso muito legal bom aí Sensui ficou machucadinho o Taos de novo como eu falei depois disso os grupos vão embora Ayame dá uns tipo acaba com o pessoal da Yakuza levando em consideração aquela é dar um expor ah Eric contou Eric poxa bom é isso gente o cara da Yakuza aí nossa querida Ayame bonitona aí Sarah Connor de cabelo rosa ela é filha do cara da Yakuza aí ela dá um expor no pai como o Eric falou tipo manda ele virar a gente vamos dizer assim praticamente e aí eles depois disso que eles vão embora eles resolvem que é melhor eles pararem pra descansar em algum lugar porque do jeito que tá o Sensui não vai conseguir se recuperar ele precisa descansar e aí beleza eles param no lugar tá tudo bem tudo tranquilo mas aí acontece uma coisa tem uma pessoa aí olha o nosso grupinho novo uma das pessoas do nosso grupo de heróis ela vai ser ferida por um ferrão de um guíbia agora quem é essa pessoa oh no não sei se eu conto vou deixar pra vocês assistirem pra descobrir quem é a pessoa mas Eric o que você achou dessa quais as suas considerações você já tá cheio de teoria nessa semana olha aí que assustador esse bicho cara eu fiquei com muito medo dele é porque o último episódio lá que mostrou a Sarah Connor já apresentou logo aquela gangue de Yakuza que o mundo já tá porcaria mas ainda tem gente que quer saquear e roubar os outros pra porque sim né porque sim não é o mundo tanto daquele jeito é muito engraçado a Sarah Connor falando eu quero prender meu pai mas não sei se vai adiantar não adianta de nada porque nesse mundo já não tem mais prisões né as prisões já foram tudo pro saco foi tudo pro saco nesse mundo inclusive o pai dela tava preso antes né o pai dela não tava preso e fugiu pois é fugiu porque começou a ficar empesteado de jívia dentro da prisão também então salve-se quem puder aí mas é engraçado porque ele é o chefe yakuza mas a equipe dele é toda atrapalhona tipo lembra até uma equipe rock da vida porque eles vão lá tentam peitar o sian sui e acabam tomando sarrafo aí nesse episódio de hoje mostro ele fazendo um almoçozinho sei lá um piquenique de carê tu viu lá aquele peito o cara só sabe fazer carê tudo que ele pega ele transforma em carê eu adorei isso pois é mas não é qualquer carê viu é katsu-kare e nossa katsu do meu meu Deus do céu amiga tu mora tu conhece a liga bem tu já foi lá naquele na na fast food de comida japonesa qual o nome daquela rede lá de restaurante que ajuda aí é uma rede que tem aqui em São Paulo é uma rede que tem aqui em São Paulo que é muito gostosa é pois é eu esqueci pessoas de São Paulo devem saber qual que é gente vocês gostam de croquete e tal essas coisas eu já salivei vendo aquele pratikatsu kare sério que meu Deus do céu que troço bom aí depois de salivar esse episódio né eu já pensei hum se a ligação da Sarah Connor eu não vou lembrar o nome dela gente desculpa com o pai dela a Yami logo no primeiro episódio a Yami ficou óbvia logo assim no primeiro episódio que eles apareceram se a mãe dela apareceu e esse Dibia aí que é toda normal voltou a cena eu já sei que isso tem um único motivo muito óbvio eu já tenho certeza que vai ser revelado que esse Dibia na verdade é a mãe da Yami transformada eu aposto dinheiro nisso olha só porque sério não tem ponta solta desse anime não tem ponta solta se tem um detalhe aqui o detalhe vai servir de alguma coisa pra história vai ter alguma revelação nisso daí isso é uma coisa legal de Dibia porque embora pareça que a história é meio confusa é meio meio desprendida na verdade tudo que acontece tem uma razão é assim o Dibia ele traz um roteiro que ele não é total opa chutei a câmera aqui gente perdão o Dibia ele não é assim aquela história que é tudo amarradinho explicadinho 100% ah é verdade gente a Shiva vira Shiva dinossauro esse é um dos poderes dela se transformar Shiva Shiva dinossauro que é a meteora na verdade mas Shiva dinossauro é mais legal né olha isso cara é muito Sarah Connor então é como tá falando embora ele não dá aquela explicação lógica certinha tem explicação pra tudo aqui pois é e detalhe eles pela primeira vez tão fazendo uma dica aí porque a sinopse de Dibia que a gente viu até agora não aparecer muito é que tipo ah as pessoas viram monstros de acordo com o seu sexo sua nacionalidade e tal quer dizer cada pessoa de cada canto do mundo vira um Dibia diferente e essa meteora aí ela não existe em lugar nenhum até porque a mãe da Sarah Connor da Ayumi ela é chinesa ela é japonesa e não tem nenhum estrangeiro aí que virou um Dibia até agora é isso é verdade e falando falando em apostas eu também queria fazer uma aposta aqui sobre Gibi H mano aquele médico eu tenho cientista eu já nem sei o que ele é mais eu tenho certeza que ele cara tá armando alguma coisa eu tenho certeza ele é muito estranho é nossa a minha desconfiança tá muito grande ele é muito tipo a galera morre ele fica morreu todo mundo fica triste ele ah morreu aí assim vamos continuar com esse é uma coisa que eu tô sempre falando eu não sei se é porque o personagem não é que ele não foi bem construído que a gente já viu que Gibi H não tem esse problema então eu não sei se ele é um personagem que não demonstra ou se ele é um personagem que tá escondendo alguma coisa mas eu acho que ele tá escondendo alguma coisa eu acho que ele é um cientista louco de verdade eu acho que ele tem altas más intenções resta saber se semana que vem a gente vai ver um membro pois é resta saber se semana que vem a gente vai ver um pari a menos um membro a menos na pari né depois dessa picada aí é ou se né o nosso doutor estranho ele vai fazer alguma coisa a gente vai ter que esperar até amanhã graças a Deus porque a Gibi H sai quarta-feira e eu tô ansiosa pra saber o que que acontece quero muito saber o que que acontece tensão mas tudo bem vamos pro nosso próximo por falar em tensão a gente vai pro nosso anime o nosso próximo mais tenso mais amado e mais odiado ao mesmo tempo que é Hentra Girlfriend vamos alugar uma namorada e passar raiva sim passar raiva passar vergonha muita raiva bom vamos lá ai ai bom pra que assistiu a gente aqui semana passada também a gente falou sobre isso apareceu uma personagem nova que é a Aruka e o Kazuya tá namorando com ela gente Kazuya tem uma namorada e essa é uma namorada de verdade só que embora ele esteja tipo não sei se ele tá feliz ele tá percebendo que tem alguma coisa estranha esse namoro deles é muito estranho é muito bizarro sabe aquela piadinha que a gente fica falando das pessoas assim dessas namoradas que são extremamente possessivas fenas maluca então Aruka é uma maluca ela fica mandando mensagem pra ele o tempo todo é tipo fica perguntando tudo quer resposta o tempo todo direto na hora e se ele não responde ela vai atrás dele dá ruim e o Kazuya fica daquilo tipo mano tem algo errado ela é bem tipo loucona ela apareceu na faculdade dele porque ele demorou responder ela no telefone gente não sejam assim pelo amor de Deus não sejam assim isso não é legal isso não é nada legal pelo amor de Deus bom enquanto isso eu achei legal essa cena aí porque como ela vai atrás dele na faculdade a Mizuhara fica observando de longe e não sei parece que ela não tá gostando será que ela tá com ciúmes será que ela tá começando a aceitar será? não duvido 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 que ela aceita já que ela gosta do Kazuya mas tudo bem vida que segue Kazuya tá na Moran Aruka mas continua pensando na Mizuhara então acontece uma coisa bem tensa esse episódio foi extremamente tenso ao todo na verdade enquanto ele sai pra pagar as contas dele durante o Natal ele inclusive deu um jeito da Aruka não ir atrás dele durante o Natal falou que tava ocupado porque ela tá tipo muito mano grudenta quando ele vai lá pagar as contas vou viajar com a família e já volto ele fala isso ele foi lá pagar as contas e de repente encontra a Mizuhara indo se encontrar com uma pessoa aí quando ele vê isso ele começa a se questionar ele fica pensando nossa será que esse cara aí é namorado dela de verdade? será que é um encontro pago? nossa mas ela tá tão carinhosa com ele ela não tá agindo igual será que é um namorado de verdade mesmo? bom Kazuya fica tipo piradão nas ansiedades nos pensamentos dele porque como vocês podem ver o Kazuya tá sempre assim se na semana passada eu elogiei ele hoje eu tiro o meu elogio porque novamente ele tá sendo o nosso gado guerreiro como falamos né eu adorei esse termo gado guerreiro bom aí tamanha a ansiedade a apiração dele aí o Matheus Paraz e aí Matheus esse namoro real dele é mais fake que o alugado exatamente é muito estranho muito bizarro inclusive eu usei seu termo muito obrigada viu pelo termo que eu achei sensacional aí ele resolve o que ele resolve fazer nada estranho vou seguir os dois no encontro deles por que não o que que pode dar errado não é nada de anormal aqui gente Kazuya vira um stalker cara ele tá seguindo ela e ele fica seguindo os dois o dia todo e ele fica loucão na ansiedade dos pensamentos dele o dia todo chega até quando ele finalmente resolve aceitar é realmente esse cara deve ser namorado dela mesmo né ele vai no banheiro ficar lá triste ele ainda lá nas ansiedades do pensamento e de repente o cara entra no banheiro falando no telefone e aí ele começa a ouvir a conversa do telefone e ele começa a achar essa conversa do telefone desse cara muito estranho e aí ele começa novamente ele entra né naquele furacão de ansiedade de pensamento dele e começa a pensar que esse cara na verdade tipo não é namorado dela mas ele planeja fazer alguma coisa muito ruim com ela então ele tipo volta pra loucura dele e vai atrás tipo continua desajeitadamente indo atrás só que ele sem querer se revela a cara do Eric é melhor porque o Eric está chocado gente o Eric ficou muito chocado que esse episódio não foi mas resumindo aí pra terminar né ele se revela eu estou quase virando da vez cara nossa esse anime é o anime que tira assim tipo o pior da gente aí ele se revela chega e fala tipo esse cara vai fazer mal pra você que não sei o que bom aí a Mizuhara explica o que estava acontecendo que na verdade ela é uma atriz sim ela é atriz gente a Mizuhara é atriz esse cara é um cara que faz teatro com ela e ela até explica que na verdade ela só trabalha com isso porque as aulas de teatro são muito caras e ela aproveita pra treinar a encenação também né isso tudo aí bom ela acaba com ele aí ele volta lá pra deprê dele que ele está sempre deprimido o tempo todo pensando ah isso é um fracasso não sei o que eu só faço besteira mas aí quando você pensa aí ele começa a falar que vai parar de seguir a Mizuhara vai desistir da Mizuhara mas toda vez que ele fala isso a Mizuhara vai lá e faz alguma coisa aí o que que ela faz ela dá um presente pra ele vamos dizer assim ela surpreende ele com um ato totalmente fofo e bem inesperado e aí novamente voltamos para o zero e aí Eric o Matheus falou aqui como protagonista ele só se lasca já dava pra imaginar que ele entendeu tudo errado cara é o nosso gado guerreiro ele é totalmente louco nas ansiedades dele não tem jeito mas ó Eric dê sua perspectiva aí véi 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 tá tudo errado mano tá tudo errado cara sabe não é a primeira vez que Kanonjo tem esses episódios em que eu tenho que ficar vendo passando de 5 em 5 segundos eu vejo cringe passo cringe passo cringe passo caraca mano é muito doído você ver o Kazoo e toda aquela coisa ai será que ela tá saindo com o outro ai mas ele é tudo pra mim ai mas eu sou um fracasso e tal só que eu oi olá boa noite boa noite Gui obrigado por compartilhar aqui nesse momento de pessoas que tão acompanhando esse anime tão sofrendo juntas sofra aqui com a gente e tipo o cara conseguiu uma namorada legal só que tipo ele tá vendo também que é assim gente muitas vezes o Kazoo é aquele tipo de garoto que fica lamentando de estar sozinho que não tá ninguém que não tem ninguém e tal mas é aquilo tu arranjou uma namorada teus problemas no mundo acabou não as vezes o namoro pode te colocar nas situações que você mesmo se você não se acostumar souber lidar com aquilo tu vai estranhar pra cacete essa coisa de você ter que conversar e tal toda hora mandar recadinho e tal tá bom que o negócio com a Aruca fica um pouquinho esquisito mas bom acontece um pouquinho só um pouquinho né mas é aquilo eu já namorei por incrível que pareça mas assim existe essa coisa de você ficar mandando recadinho toda hora de você mandar um oi como vai pelo menos uma vez por dia sinal a pessoa estranha e tal então tem essas coisinhas de interação que pessoas mal acostumadas com o Kazuma primeiro é que ele não tá com a garota porque ele gosta né porque ele foi chantageado basicamente né então já começa mal por aí mas poxa 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 peraí a garota já falou pode fazer um teste nisso daí não precisa levar a sério só quero que você fique comigo então ela já deu esse ok pra ele não ficar 100% comprometido e ela ainda é bonitinha e ela ainda é né né ela ainda é bonita então assim o cara podia o cara podia aproveitar e tipo ele bota na cabeça que a Mizuhara ela é uma profissional e ele tá com essa coisa tipo ah eu tô apaixonada por uma namorada de aluguel tipo não 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 gente não ele não assume que tal que é pior ele não assume se ele assumisse seria tão mais fácil consertar as coisas mas ele não assume gente e aí e aí eu vejo a Mizuhara olhando pros dois de longe eu fico pensando garanta o que você tá olhando pra esse cara vai andar com suas amigas tu não tem nada pra te olhar tu tá gostando dele tu tá gostando dele por acaso só é a Tsundere por acaso mas ela é ela é é por isso que eu passo ela é porque tipo a gente viu a gente viu hoje que ela é uma atriz ou seja ela sabe ser muito falciana nas emoções não vou chamando a menina de falsa não perdoe mas ela é atriz ela sabe fingir essas coisas então ah mas poxa ela mostra o lado verdadeiro dela às vezes né pelo menos pro Kazui ela mostra e é nessas horas que eu odeio ela porque quando ela tá no modo namorada ela é uma gracinha quando ela tá no modo ela mesmo nossa senhora que raiva que eu tenho pois é ela ficou sentida ela deu uma capa de celular pra ele porque ela se sentiu responsável por ele ter quebrado a tela do celular e tal mas poxa ela acaba alimentando uma situação complicada fazendo essas coisas não é? Cara assim esse é um dos episódios de Hentia Girlfriend que eu passei menos raiva eu admito eu não gritei eu não xinguei ninguém assistindo esse pela primeira vez eu diria que foi um dos mais lights que tem embora eu tô ficando tipo mano Uruca para com isso cara não seja maluca pelo amor de Deus sabe mas bom a gente tem que lembrar que eles tem 20 anos né tipo todo mundo em algum momento já fez merda como namorada com namorados tals tudo bem Hentia Girlfriend parece que tipo valoriza muito isso ai mas esse episódio foi mais de boa eu não xinguei ninguém olha só tô de parabéns palmas pra mim não xinguei ninguém esse episódio tá o caso ia um pouco porque eu fiquei tipo mano você não vai fazer isso mas eu não xinguei ele diretamente pelo menos mas já que a gente vai falar sobre xingar alguém desculpa gente vamos pro nosso próximo anime que bom não teve xingamentos mas eu imagino que na cabeça da Mira provavelmente teve a gente vai falar sobre God of High School e o que que aconteceu essa semana vamos lá o Dinho resolveu largar tudo e ir atrás do avô dele e é isso ai dando esse concurso dando esse tudo eu vou atrás do meu avô porque me mandaram foto do meu avô machucado e é isso ele literalmente largou tudo pra trás pra ir atrás do avô dele prometendo pra si mesmo que ia voltar a tempo mas ele não voltou a tempo pelo menos não do começo da batalha deles o Derry foi suspenso na semana passada ou melhor na semana retrasada ele foi suspenso porque ele interferiu na luta do nosso querido Game Shark que tava fazendo uns negócios bem pesados ele interferiu na luta pro cara não morrer mas acho que não adiantou muita coisa então ele foi suspenso por isso então sobrou pra Mira nossa querida Yu Mira vai ter que lutar sozinha bom aí a gente tem o time de Jeju que é outra cidade como é uma cidade coreana eu não sei se eu tô falando o nome certo mas vamos falar no nosso romângio mesmo em japonesado e é isso aí e aí ele tem o time que eu achei mais legal é o time dos baras nadadores que a gente já vai chegar lá na imagem na hora que o cara tira a roupa aí ó pra começo aparece isso daqui tá certo é isso daqui não é pra cá desculpa aqui tá todo mundo de capa quem que usa capa nesse anime gente a gente já sabe é o próprio KKK no caso a Nox né então a gente vê isso a gente pensa mano é a Nox eles vão lutar contra a Nox mas essa ideia muda assim que a gente vê esse cara ele é o nosso primeiro lutador o nosso baranadador ele aparece e tal e fala nossa Mira eu sempre quis lutar com você e mano na hora que ele tira a roupa aparece todo o corpo dele assim brilhando e todo mundo fica ai meu Deus do céu sabe foi uma cena muito legal gente que horror recomendo que horror esse não é dos baras bonitões acontece mas tudo bem vamos lá aí esse anime foi bem assim complicado porque ele vai mostrando três situações ao mesmo tempo que tá acontecendo ao mesmo tempo então até pra contar vai ser um pouco complicado mas vamos lá enquanto a Mira começa a lutar com esse cara lá no beco lá longe o Jim encontra o avô dele o avô dele tá amarrado numa condição bem complicada ai tipo volta pra cá onde esse nosso bara querido ele aparece tipo com a espada da Mira aquela espada que ela perdeu na terceira ou quarta temporada desculpa temporada não quarto episódio perdão gente no quarto episódio se eu não me engano terceiro ou quarto ou é o segundo não sei ela perdeu lá no começo não lembro agora e ele aparece com essa espada e começa tipo a falar olha você conhece essa espada aqui então né pois é você nem conseguiu usar o poder dela sua lixo tipo olha eu consigo basicamente é isso ele fica provocando aí quando o Jim tá ali procurando o avô dele o avô dele é meio que sei lá possuído pela pela pelo aquele espírito do exorcista né porque a cabeça do do vô dele vira tipo sério dá um 360 e ele explode e aí na verdade a gente descobre que não é o avô dele que tá lá ele encontra bom aparece um carinha da Nox que começa a falar com ele enquanto isso a gente volta lá lá pro campeonato God of High School o Derry tá procurando o Jim ainda né porque ele ainda não apareceu enquanto isso o Barra lutador tá aí lutando com a Mira dizendo que ela é incapaz de usar a própria espada dizendo que ela é ruim e o Derry tá procurando o Jim e aí ele encontra uma coisa extremamente fora do comum que é aquele personagem o homem do pilar é isso aí muito bem ele aparece então por essa eu não esperava ao menos teve uma explicação depois sim teve uma explicação teve uma explicação sim mas a gente já chega lá pra quem não viu ainda ai nossa até me perdi gente esse episódio foi muito confuso bom o que o que o Derry encontra é é então ele encontra sabe aquele personagem de semana passada que era o nosso estudante de 33 anos ele encontra ele no banheiro caído desmaiado e tem uma garota lá uma garota relativamente bizarra bom todo mundo tá meio bizarro agora né e aí beleza ele começa a lutar ali a Mira tá lutando ali o Jim tá lutando lá e todo mundo luta todo mundo apanha tá todo mundo apanhando muito nesse momento é o carinha que tá lutando contra o Jim ele usa um poder que chama doppelganger e aí que tem a explicação que o Matheus falou que na verdade esse pessoal que tá aí lutando o time de Jeju não é o time original porque o Jim encontra o corpo desse desse bar original caído lá e tipo torrado foi bem triste aquilo porque eu fiquei triste eu falei nossa cara é um bar deve ser legal mas esse bar era chato tem uma coisa estranha o pessoal da Nox todo mundo tem o olho estranho vocês perceberam isso gente aí bom o Dawey tá lutando no banheiro aí do nada aparece o nosso Diego manda a mulher estranha parar de lutar a mulher dá um beijo nele porque acha que ele é muito bonitão por que não né acho que eu também faria isso só que não deixa eu ver aí tá todo como eu falei todo lascado e aí a Mira também tá apanhando pra caramba de repente ela tem uma epifania é assim eu achei o estilo bem persona tá pra quem não conhece é um jogo muito bom tem animes também que inclusive tem no Crunchyroll tá assistam e eu achei muito persona o estilo na hora que ele que ela ganha o Chakuriki dela então ela usa o Chakuriki que no começo eu achei que era um coelho mas na verdade é um cavalo e na verdade depois a gente descobre que é um cara o Chakuriki dela e ela vence a batalha usando o Chakuriki e então acaba a batalha e lá no começo eles tinham sido avisados que caso o Jim não aparecesse já que o Derry foi ele tá suspenso eles perderiam só que o Jim aparece ele volta não mostra como foi que ele terminou lá Melissa também achou estilo persona ai Melissa saudades beijo bom ele não mostra como ele terminou a luta lá com os doppelgangers só sei que ele aparece muito full pistola literalmente aí tem a luta dele que é uma luta ridícula que acho que só só sei lá colocaram pra ter porque ele literalmente elimina o oponente super rápido e todo mundo fica tipo eita mano o que que tá acontecendo o Jim não tá normal e acabamos aí Eric faça sua análise ah é o é a gente tem que lembrar que o o Jim comeu aquele gomo gomo no mi né comeu aquela frutinha lá do capeta e ele pois é desde o momento que ele comeu aquela seja de frutas ali quando ele fica bolado e motivado como dizem no fandom de Jojo já que a gente tá falando de Jejo e tal Jojo cara o cara vira um monstro né tanto é que o Parque Moodin fala parece que deixaram dois tigres aí né é pois é dois filhotinhos de tigre eu achei que é eu achei que o Chariu que o carioca da Iomira eu achei uma referência muito bacana cara porque assim quando eu vi que a espada dela tinha se transformado e etc e tal olha só aqui eu vi roubando o beijo do dele bate do cara e depois arranca um beijo por que não viu mas ela também ela também compartilha né de que Del é um é um é um é um é um bandinho eu achei muito bonito esse Chariu aqui dela é porque tipo lá atrás lá atrás o Baranadador ele tinha falado que o nome da espada era Feng Shão aí quando eu vi esse nome Feng Shão eu fiquei peraí eu conheço esse nome porque eu nunca falei de história chinesa contigo né verinha mas na verdade Feng Shian é um nome famosinho até principalmente pra quem já jogou Dynasty Warriors Pô Lubu Feng Shian é um nome que volta e me aparece o cara ele é basicamente um dos generais mais fortes lá da época do das três dinastias né Guerra dos Três Reinos tem um filme muito bacana inclusive que é a Batalha no Mar Vermelho e aí tem esse general etc e achei engraçado porque o nome do Lubu Feng Shian levava uma espada só que a arma dele sempre foi uma alabarda aquela lança enorme com um negócio que parece uma espada assim uma lança mas tudo bem né eu gostei da referência porque bom isso já colocou a nossa Jung Mira como se conectou ao estande dela se conectou ao estande isso aí o estande estande internacional eu pensei que ia vir alguma referência aí de alguma história coreana mas não uma coreana com um estande chinês olha só aí que dupla eu fico pensando será que existe uma chance talvez a gente ver algum 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 stand que seja alguém da história japonesa quem sabe hein Eric já pensou nisso é é verdade é verdade porque o Suzako Biako lá do Dewe também é chinês que são as quatro bestas celestiais que na verdade tem cinco né que é o contando com o dragão sem rio que é o quinto golpe dele então dá pra ver que o criador de Gorohasco curte aí umas mitologias chinesas né só falta a gente ver aí um Son Goku da vida e bom eu achei eu acho eu ainda acho que o Son Goku vai ser do porque ele é uma das entidades assim históricas mais famosas então quem sabe ele não vai ser do próprio Jin né ou não não sei precisaria perguntar aqui tem gente macaquinho também né tem gente macaquinho é ele parece um macaquinho também é verdade bom eu sei que é pode falar é assim foi um episódio realmente complicado de acompanhar porque ele foi em três arcos e um episódio só teve o arco do Jin do Dale e da Yumeira mas no final tudo se juntou e eu acho que não acontece nenhum desdobramento não aconteceram três coisas e três coisas acabaram nesse episódio então vocês não precisam ficar se preocupados em ficar perdidos assistindo episódios dessa semana só parece confuso mas tudo acaba muito bem é pra contar é confuso mas pra assistir é tranquilo mas vamos falar sobre confusão gente a gente tem uma participante especial agora pra poder anunciar peraí ah pra anunciar o nosso próximo anime é a minha parquinha da Índia Titi ela veio aqui só pra gente poder falar sobre o próximo anime que é é olha o dedo ela tá ela tá dando spoiler a gente a gente vai falar sobre o ReZero quem é o ReZero sabe por que que a Titi tá aqui gente pra quem não sabe porquinhos da Índia são parentes de coelhos tá é meu amor vamos contar o que que eu achei tu já tomou uma mordida já ixi dela inclusive ela já mordeu bastante dói né dói mas eu acho que não doeu tanto como tudo que aconteceu com o Subaru essa semana bom Subaru tá lá preso gente naquela naquela coisa de resolver o que que ele faz o que que ele não faz pra salvar todo mundo mas a cada vez que ele tenta fazer alguma coisa pra mudar mais gente morre então assim ele tá numa coisa bem complicada esse episódio assim muita gente morreu enquanto ele tava tentando porque na semana passada ele pensou ah vou tentar confiar no Garfield mas deu ruim e por conta disso ele ficou preso ele não conseguiu se matar ainda muita gente já morreu nesse processo aí ele até tentou mas o Garfield não deixou ué é você tá contando e aí o que que acontece quando ele tenta fugir do Garfield tipo geral morre todo mundo é explodido literalmente porque lembrando que o Garfield ele é ele é irmã da Frederica então ela é ele vira um um bicho eu ainda não entendi muito bem qual que é ele vira o Sucrilho Kellogg ele vira isso o Sucrilho Kellogg exato bom nessa tentativa todo mundo morre então ele se rende ele não pra ele não assim ele se rende pedindo pra que o cara não mate mais ninguém e mas o cara mata todo mundo mesmo assim o Garfield né o Sucrilho Kellogg e nisso ele também toma um tapa desmaia e quando ele acorda é eu não assim a gente não sabe quanto tempo se passou mas ele tava dentro ali do do cemitério da bruxa é e assim a gente vai mostrar uma imagem na verdade eu preciso realmente da imagem pra explicar o que que acontece mas quando ele chega lá ele vê que a vila tá totalmente sozinha que ele tá sozinho então ele não sabe quanto tempo ele tá dormindo o que que aconteceu ele só não encontra ninguém e quando ele encontra alguém ele encontra um coelhinho um coelhinho super fofinho de chifre Kitty né Titi deixa eu devolver a Titi lá obrigada meu amor é muito obrigada enquanto a gente prepara aí eu também posso acrescentar um detalhe aí que foi importante que aconteceu nesse pode claro é porque a gente lembra aí que semana passada o Subaru ele foi salvo pela Beatriz e tipo por que né bom nem a Beatriz parecia saber por que ela ficou toda assurtada ela queria seguir o que tava escrito no meu livro tava pirada com o evangelho e aí depois que ele reencarnou porque no final das contas ele acabou morrendo de novo ele foi tirar satisfação com o Rose Raul foi perguntar vem cá qual é a da Beatriz ela é amiga ela é amiga ela é amiga não é isso foi semana passada gente a propósito não esse interrogatório foi agora esse interrogatório foi semana passada achei que eu assisti os dois juntos gente perdão eles iam fugir né com o Arano e o amigo dele antes dele fugir ele falou não vamos fugir agora não porque eu tenho algo pra falar com o Rosval que eu não consegui falar três dias e aí ele vai lá só que aí acontece isso tudo que a Terinha falou o Garfield fica a pé da vida mata todo mundo vira um tigrão sucrido Kellogg's e aí o Subaru fica desmaiado e acorda aí no meio da neve mas gente é então vocês já assistiram um filme chamado Monty Python e The Holy Grail tem um coelho lá que é um monstro de Carbanogue que bom é um coelho como eu falei mas é um monstro terrível um monstro terrível e eu cheguei a conclusão de que aquele coelho teve filhote por isso a vila tá cheia porque gente coelho tem filhote e arroz então aí assim a gente assiste essa cena e fica como? meu Deus do céu bom por conta disso ele conseguiu voltar para o check-in point dele a gente preparou até um gif para vocês porque é basicamente o que acontece com o Subaru olha lá que legal todo mundo avisa a gente não confia em coelhos se você não conhece tem que conhecer pelo amor de Deus isso aí se vocês não não assim não entraram em contato com coelhos tome cuidado tá coelhos cara eu mostrei meu porquinho da índia aqui porque ela já me mordeu várias vezes quando ela era mais novia então nunca confie em coelhos principalmente se eles tiverem chifres e viverem em cavernas bom essa morte do Subaru foi uma referência do Morte e Python eu tenho certeza também que foi porque gente assim de onde mais a gente tiraria a ideia de pegar um bicho fofinho e fazer ele ser um monstro temível desse jeito só poderia ser do Morte e Python mesmo é um filme bem antigo tá gente então não é todo mundo que conhece por isso que a gente pegou o gif mas procurem vale a pena bom mas vamos continuar o que acontece na história aí ele volta finalmente para o check-in point graças a Deus né porque esses últimos dois episódios foram pesadíssimos e assim o que eu achei legal ele voltou ali só que ele voltou beirando a loucura sabe porque cara tudo que ele viu nesses últimos essas últimas duas reencarnações dele cara ele viu as pessoas que ele mais ama morrer e tipo não foi de uma forma boa foi de uma forma explosivamente tensa então cara ele já chega tipo batendo a cabeça no chão tipo meu Deus de novo não de novo não cara e assim aí a gente passa para uma das cenas que foi uma das cenas mais bonitas também porque ele de repente escuta a voz da equidona falando que ele passou parabéns você conseguiu uma aprovação e aí ele volta para o jardim da equidona e cara eu não sei se vai ter vídeo disso aí também mas foi muito bonito foi a primeira vez ele começa ele começa a questionar a equidona perguntando se ela sabe tudo que ele passou né porque ele ele não consegue mais ele está passando por tudo isso sozinho e ele não pode conversar com ninguém ninguém pode dar apoio para ele aí ele desaba no chão é muito só ele sabia o que ele estava passando para as outras pessoas o cara é o mesmo que desde que eles conheceram o Subaru conheceu várias e várias e várias vidas velho meu Deus do céu cara olha só essa cara de quem está finalmente conhecendo alguém que pode ouvir ele tá ligado eu acho que é bastante impactante né porque como ele é um Nietzsche né praticamente ele era no começo então é eu imagino que seja até uma analogia porque como ele era um Nietzsche ele não conseguia falar com ninguém e agora pela primeira vez ele está conseguindo falar coisas a gente teve aquele episódio três episódios atrás que era ele falando com os pais agora ele está falando com alguém né com a equidão pela primeira vez sobre tudo que ele está passando então eu pelo menos considero isso um crescimento enorme para o Subaru é é bom tua analogia faz muito sentido sabe e pensar nela me deixa muito sentido porque tipo pessoa que vive que nem o Subaru quantas vezes na vida o cara recebe um abraço de alguém e fala tá tudo bem eu te entendo velho eu vou te escutar tô aqui pra você né velho cara foi agora o que eu achei muito legal é que eles legal e não sei também se foi a escolha certa porque não talvez foi sim parando pra pensar eles colocam essa cena praticamente logo após aquela cena do coelho então você já tá assustado com a cena do coelho de repente vê essa cena aí que é de acalmar o coração então você não sai do episódio desesperado sabe eu acho que tivesse acabado aquele coelho eu ia tipo falar meu Deus do céu porque é uma coisa que pelo menos pra mim sempre me causou um certo espanto no Rezer a quantidade de sangue que tem sabe é um anime sangrento querendo ou não então ele terminar desse jeito assim é um acalento pro nosso coração é muito fofo nossa demais demais tanto é verinha que tipo desse jeito aí mesmo que tá nesse trailer assim ele já termina não tem aquele encerramento lá de todos os episódios é um momento tão especial que eles escolhem terminar naquilo mesmo passando os créditos que nem que se fosse filme como se fosse um filme sim e ele coloca o fundo preto e começa a subir os créditos não teve a música de sempre de encerramento também que continua com essa trilha aí né tensa tensa não é uma trilha até dramática que tá na cena ele continua até os créditos foram bem impactantes nesse episódio e assim até onde eu vi a galera foi a loucura só que agora eu não sei eu fico imaginando como é que vai ser o próximo episódio que inclusive já é amanhã né que ele sai na quarta-feira o que a gente pode esperar da sua opinião porque cara ele assim ele acabou com a gente o episódio acabou com a gente deixou a gente assim tipo em êxtase e eu não consigo assim sei lá acho que se acabasse ali pra mim tava bom mas é claro que ainda vai ter continuação é então quem aí acompanha o Twitter da Crunchyroll ou do perfil do ReZero já lançaram uma prévia do episódio que vai sair amanhã e vai vir uma galera aí nova que a gente nunca viu antes eu não assisti a prévia ainda mas eu vi os prints né e tinha personagens novos aí que até agora a gente nunca viu não sabe quem é mas o que a gente sabe até agora é primeiro o Subaru ele meio que deu um ultimato na Echidona porque não sei quem vai se lembrar mas a Echidona meio que apagava as memórias das lembranças que o Subaru tinha com ela porque ela não confiava de que ele ia ficar com a matraca fechada que ele ia acabar falando sobre ela só que ele nesse último encontro agora depois de ter sido devorado vivo por uma horda de coelhos ele falou que Dona não dá mais não dá mais você me falta as condições aí mas eu tenho que lembrar de você porque tem esse sujeito aí que tá desconfiado de mim ele acha que eu sou teu servo porque cada vez que eu volto da morte eu volto com teu cheiro e como é que eu eu não consigo provar pra ele que eu não sou teu servo e bom porque essa merda toda que tá acontecendo aí com o Garfio é porque o Garfio ele tá sentindo o faro né da pessoa que volta da morte ele volta por causa da bruxa da Varenza da Ikidona só que o Subaru não consegue falar isso e é essa a carga dramática aí dessa última cena toda vez que o Subaru tentava falar que ele voltava da morte vinha uma garra dentro do peito dele e ele sentia uma dor que ele não conseguia terminar de falar Matheus perguntou se a bruxa aí já está morta por isso que ela diz que já o observava é tanto vai e volta que eu fico perdido e aí Eric? olha olha cara assim tudo dá a entender de que essa bruxa aí ela mora numa dimensão paralela né tipo porque se ela tá vendo todas essas timelines em que o Subaru tá vivo tá morto ela meio que tá observando tudo lá de cima como se fosse uma deusa tá ligado até porque tipo o jeito que o Subaru faz pra chegar até o o Windows a tela do Windows XP dela né que é a recenária não é você chegando num lugar você passando por um por um santuário né meio que uma magia aquilo ali então assim pra mim é que Dona tá muito bem viva até porque foi ela quem matou todas as outras bruxas lá e porque ela é avarenta né é tudo pra ela e cara isso que eu não entendo ela ela é caracterizada como um ser muito sinistro de maléfica ela é uma bruxa ela mata os outros ela tem uns seguidores muito maléficos de pedra mas caraca mano depois do episódio de semana passada caraca tu não consegue tinha galera no Twitter falando velho eu vou ser obrigado a passar pano pra equidona se aqui não chegar a começar a matar todo mundo eu vou falar poxa equidona que coisa né a Melissa ela mandou aqui falando que ela não ficava desse jeito desde o Game of Thrones e mandou essa pergunta seria ela o arquiteto do Matrix será que ela é responsável não sei porque é aquilo a gente já tá no episódio o que sete ou seis de que é zero e é não já tá nossa perdi as contas gente já foi acho que é o oitavo Thiago falou que foi invocado muito bem vindo mas poxa chegou no finalzinho caramba chega antes vai vir conversar com a gente mas é assim cara a gente tá muito feliz com o que tá acontecendo em reserva a gente tá muito feliz que tá tendo uma segunda temporada mas a gente tá muito agoniado que a história tá avançando a muito passo de tartaruga mas também quando avança a gente tá sendo muito bem recompensado né devorou quatro anos pra gente ver um Subaru tendo uma companhia um alento alguém que pudesse ouvir o que ele passava e cara eu pessoalmente digo que vale a pena eu acho que se eu tiver que esperar mais quatro anos pra saber quem é o arquiteto dessa matriz eu não sei vocês mas eu escolheria esperar porque eu prefiro muito mais esperar o tempo que for por algo bem feito do que ter algo mediano pra ruim de três em três meses aí já é opinião minha eu prefiro esperar eu escolhi esperar tá ligado o Thiago falou que são respostas que vocês querem cá estou eu então a gente até quer respostas mas a gente precisa se segurar com essas respostas pra descobrir pelos animes porque bom pra quem tá chegando agora vou explicar a premissa do programa é que a gente assista só os animes eu e o Eric a gente deixou inclusive de ler mangás esses mangás específicos pra gente poder falar sobre como tá rolando os animes sobre o que a gente pode esperar de acordo com o que a gente assiste no anime então assim a gente tá curioso claro que tá mas a gente tá sendo firme e forte por vocês que também não leem mangás a gente parou de ler por vocês eu sei que é eu sei que é uma premissa muito louca mas eu garanto a vocês que ela tem sua justificativa um dia quando essa temporada acabar eu explico essa premissa todinha pra vocês porque aqui a gente tá falando de anime e eu entendo que existe um mérito enorme a gente avaliar um anime por ser uma obra de animação mas aí bom a gente tá caminhando pra uma hora que é o nosso tempo do nosso programa então pro final de temporada quando a gente tiver aquela pausazinha entre temporadas eu explico melhor essa premissa do nosso programa pra vocês acreditem faz sentido acompanha o professor pois é bom gente com essa deixa aí do Eric eu vou começar a encerrar o programa queria agradecer a todos vocês que estão aí todos vocês que mandaram mensagem eu adorei todas as mensagens que vocês mandaram a você que tá achando pelo Vod também muito obrigada deixa eu ver assim não esqueçam de seguir a gente tá gente curtam curtam o canal aqui embaixo ali 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 curtam o canal ali também dê um like se possível pra poder ajudar a gente a crescer cada vez mais chamamos amiguinho também pra vir na próxima semana na próxima terça a gente vai estar aqui às oito e meia que é o nosso horário que a gente começa o Thiago falou eu não penso nem duas vezes pra falar que realmente agora que a história de reserva de cola caramba amém agora o negócio vai ficar bom e é bom que a gente já o Matheus me sinta honrado pode se sentir porque afinal de contas a gente faz esse programa é pra conversar com vocês acima de tudo também gente porque senão não tem tanta graça né é muito legal a gente falar sobre o que a gente viu de anime com as pessoas que a gente gosta então por isso que a gente quer vocês aqui comentando sempre terça-feira que vem às oito e meia estaremos aqui eu sou a Verinha aqui está o Eric vocês podem seguir a gente também no Instagram e não se esqueçam também de seguir a página do Suco de Mangá no Instagram estamos girando ai meu Deus produção ficou louca o patrão tá louco deve ter aqui embaixo deve ter aqui embaixo no texto todos esses esses links tá mas qualquer coisa o meu é arroba Oniverinha do Eric arroba Eric Rekishi com K apareceu ai meu Deus tô ficando louca é isso ai o meu é Oniverinha com o tá gente eu comeci Oni não esqueço só lembrar de Onigiri eu sei lá e o canal do Suco também que é Suco DM então sigam a gente lá conversem com a gente lá também tá porque a gente gosta muito de conversar e saber o que vocês estão achando esperamos vocês na próxima semana tá bom gente novamente terça-feira às oito e meia esperamos vocês aqui muitos beijos e muito obrigada boa semana pra todos vocês boa semana Matheus boa semana todo mundo que tava aí até